Bom dia galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos como nós estamos aqui Galera, já vou te pedindo desculpa aí pela imagem Estou gravando de uma GoPro, Section Porque a minha câmera boa quebrou Entendeu? Então, por isso que a imagem está um pouco inferior aos outros vídeos aí Beleza? Mas bom dia E aí, brasileiro? Mais um brazuca aqui Bom dia aí galera Bom dia Pedrão, tudo bem? Tudo bem, tenha Só alegria? Temos Bom dia Pedrão já está aqui cedo aqui para pegar no trampo Pedrão trabalha aqui de KP, Skin Team Porter Nós conseguimos arrumar esse trabalho para ele aí Está precisando Mais um, que a gente está sempre tentando dar uma força E estamos aí, é isso aí mesmo a correria Então galera, hoje é dia de eu levar o carro para fazer emulti Emulti é um teste que você faz todo ano no seu carro Para medir emissão de combustível, se está tudo tranquilo, se não está fazendo mais do que devia Para medir a segurança do seu carro, se está tudo tranquilo, pneu, luzes, etc, etc e tal Tenho certeza que isso também é feito no Brasil Todo ano, quando eu comprei meu carro um ano atrás, a mulher tinha acabado de fazer o emulti, eu não precisei fazer, mas já passou um ano e eu estou indo agora levar o meu carro na oficina Já mandei lavar o carrinho ontem, está limpinho, está bonitinho, bem amizosa Se não é inscrito no canal, se inscreva, beleza, ajuda aí a família a viver em Londres Eu deixo o retrovisor assim sempre, por causa dos caras que passam de bicicleta ou de moto Mas o carro, o mecânico falou que não precisava fazer muita coisa nele não, que o carro está novo, ele já conhece o carro também Então é só levar no mecânico ali e já era Eu prometi para vocês que ia fazer um vídeo falando quanto que eu paguei nesse carro, preço de banana, falar a verdade para vocês, preço de banana Eu tenho que fazer um vídeo para vocês falando certinho sobre isso Então pessoal Sempre que eu preciso fazer alguma coisa no carro, eu levo o carro nessa mesma piscina Que é do Alan, brasileiro, gente boa para caramba, tem outro brasileiro que trabalha lá E por eu ter uma BMW, eu prefiro levar ali também, porque tem um russo que fala muito bem português Que trabalhou na BMW, acho que é em Portugal, não sei, ele trabalhava numa filial da BMW lá por mais de 25 anos E o cara sabe tudo, então eu sei que o meu carro não é novo, é um carro velho já Mas nada melhor do que você levar em um lugar que você também confia, né? Então é por isso que eu levo lá no Alan Então provavelmente, nesse MOT, nesse teste hoje, eu não vou nem precisar ir com ele Ele vai pegar o carro, ele vai levar o carro lá para mim E eu posso voltar para casa, continuar fazendo minhas coisas A hora que ele voltar com o carro, eu... A hora que ele voltar com o carro, eu só venho, pego o carro e já era, entendeu? Então é... O Alan, mecânico, me dá essa... Essa liberdade, né? De ter... De ter isso Mas vai ser rapidinho, não vai demorar muito não E é do lado de casa aqui também, meu Do lado de casa Eu estou muito sentido que minha câmera quebrou Muito sentido mesmo Porque a imagem da câmera que eu uso, que é a G7X da Canon Mark II Perfeita as imagens Mas eu tenho que agradecer ao Alessandro O Alessandro que me deu essa GoPro de presente Porque da outra vez, o Rafael foi fazer aquela viagem para Portugal E minha câmera quebrou E... Aí eu falei para um menino que me acompanhava Falei, pô, eu não estou fazendo vídeo porque eu estou sem câmera, né? Aí... O menino saiu, depois de duas horas, voltou no bichope com a câmera na mão Falei assim, ó Você não vai ficar sem fazer vídeo por causa de câmera, não Quero dar essa câmera para você Falei, não, mano, que é isso Mais um motivo aí que eu falo para vocês A gente faz as coisas pelas pessoas, mano Mas a gente sempre ganha Deus sempre coloca as coisas boas no seu caminho Não por causa de câmera, não Está aqui, ó Você já fez demais por mim Agora é minha vez de fazer por você O cara foi e me comprou essa GoPro Então... É... Show de bola Nós chegamos aqui na oficina Depois eu vou deixar o endereço da oficina aqui na descrição para vocês, pessoal Beleza? Ela fica num bequinho aqui, bem no fundo Mas não é para se assustar, não É só chegar lá no fundo que a oficina é por aqui Aí, pessoal Tem mais um brazuca aqui, ó Esse é de americana, velho Esse é da melhor cidade do Brasil Como é que você está? Você está bom, filho? Tranquilo? É brasileiro também? Brasileiro E aí, bom dia Como é seu nome? Márcio E aí, Márcio Beleza? É de onde o Brasil, Márcio? Lá do Goiás Aê, Goiásão Está vendo, galera? No Goiás já não tem mais baitola, não Os caras estão vindo tudo para Londres, velho Estou brincando, hein, Márcio? Conheci o Márcio agora e já estou brincando com ele, ó Aí eu levo uma martelada na cabeça aqui Não sabe por quê Aqui, ó, o cara aqui, ó Esse cara aqui é o nosso mecânico, mano Vou trazer o carro aqui Ele vai levar lá para fazer o emoti Eu volto para casa, faço minhas coisas Na hora que ele voltar Ele só me liga Eu venho buscar o Pois É E acabou, olha, né, Alain? É assim mesmo É assim, ó, galera O Alain está com serviço aqui Não sei se o Alain... Eu já estou falando E nem está sabendo se o Alain está fazendo ainda Se o seu carro quebrar em Londres Em qualquer lugar aqui em Londres, galera Se você precisar de uma ajuda Dá um toque com esse cara aqui, ó Que ele tem um serviço de resgatar você Beleza? Então eu vou deixar o número do Alain aqui na descrição Qualquer coisa, ó Só dar um WhatsApp para ele que já era E aqui não é propaganda não É porque os caras são meu brother Beleza? Então tamo junto, é nóis aí Alain, você é de onde, Brasil? Minas Gerais Aê, mineiro, paulista e goiano A gente vai achar um carioca A gente vai... A galera está chegando Não esquenta não, pessoal Beleza? Eu vou apresentando para vocês aqui Triste Uma triste coisa que está acontecendo Tem um... Abriu uma oficina nova de moto aqui também O Alain, oficina no fundo Tem um outro cara que tem uma oficina de moto aqui Não conheço o trabalho do cara Então por isso, por enquanto Eu não vou falar nada Quando eu falo de alguém aqui no canal Viver em Londres É porque eu conheço ainda da pessoa Eu sei o profissional que os caras são Por isso que eu falo aqui Entendeu? Então como eu não conheço a pessoa Eu também não vou falar nada Ainda Posso conhecer a pessoa eventualmente E vir aqui falar da pessoa no canal É... Muito triste Uma notícia ali É... Brasileiro Arriscando a vida aqui em Londres Ganância Não quer trabalhar pesado Não sei Não sei... Provavelmente pelo que ele falou comigo Pelo jeito é ganância Entendeu? Tem que colocar na balança Se vale a pena ou se não vale a pena O cara não dirigia a moto no Brasil Chegou aqui três dias atrás Comprou uma moto Aquelas Yamaha Que tem dois pneus na frente Não entendo de moto Não vou falar modelo e etc e tal Pagou caro na moto Pagou caro na moto Depois de dois dias Colocou a moto na rua Sofreu acidente Sofreu acidente Tá com o pé ruim Tá com o braço ruim Tá com a costela Quebrada Aí conversando com ele Mano, mas compensa? Ah, eu não dirigi Ia no Brasil E vim aqui E fui fazer essa besteira Mano, o que tem de brasileiro O que tem de brasileiro Que chega aqui Pela ganância, velho Pela ganância De ganhar mais Ah, ganha mais dinheiro Dá pra tirar mais dinheiro Chega, compra uma moto E acontece isso aí Entendeu? Então, pessoal Sinceramente, ó Vale a pena Vale a pena você Você se machucar Quantos não perderam a vida aí? Entendeu? Já não sei quantos meses atrás Tivemos que ajudar Um brasileiro Tentar mandar Ajudar Mandar o corpo de um brasileiro Pro Brasil Porque tinha Tinha falecido aí Porque tinha caído de moto Acidente de moto Entendeu? Moleque chegou dois dias atrás Nunca tinha dirigido moto No Brasil Aí chega em Londres Quer pegar a moto E já Já tendo a responsabilidade De sair Entregar comida E fazer correria E etc e tal Mano, vai devagar Você quer Você quer ganhar um pouquinho mais Você quer fazer isso Pô, chega em Londres Arruma um trabalho Compre uma moto Vai pro trabalho de moto Vai passear de moto Pega uma Uma experiência Primeiro Depois você vai Nessa de ter a responsabilidade De trabalhar Com a motocicleta Porque aí o que acontece? Mano, não é o único brasileiro Que tá passando por isso não Eu conheço vários Vários motoboys Que às vezes me ligam E falam Rodrigo, eu não sei falar inglês Me liga lá no insurance Não tô falando pelo trabalho Que a gente tem Às vezes de ajudar Essa galera Não, não é isso não A gente faz com o maior prazer Mas o problema é os caras Ficarem arriscando a vida Pela ganância De ganhar o dinheiro Adianta você ganhar o dinheiro Adianta você ganhar O que adianta você ganhar o dinheiro Você chega ontem aqui Você não paga Você não paga táxi Você não paga seguro Não paga porcaria nenhuma Mas você vai no médico Vai ter que O dinheiro que você nem ganhou Na moto ainda Você vai ter que deixar no hospital Entendeu? Então, se você é brasileiro Você tá vindo pra cá E quer trabalhar com moto Pensa bem Raciocina Coloca a sua vida na balança E o dinheiro na balança E vê o que vale mais Beleza? Uma coisa interessante Que tem aqui Em Londres, pessoal Vou mostrar pra vocês Tá vendo essa máquina aqui? Com certeza já deve ter no Brasil também Tem um caminhãozinho aqui Tá vendo? E tem essa máquina aqui O que que acontece? O pessoal corta a árvore ali Já pega o galho Olá, cara Muito obrigada Nós estávamos trabalhando nisso Então, o que que eles fazem? Eles cortam o galho aqui O galho cai no chão Aí eles já colocam O galho aqui Entendeu? Ali já vira o O pó de serra Que sai Por essa mangueira aqui Cai dentro do caminhão Já tudo esmagalhada Entendeu? Isso aí é pra facilitar A vida do trabalhador aqui Se tiver isso no Brasil Me deixa um recadinho Aqui na descrição Beleza, galera? Mas eu nunca vi aí Aqui tem Beleza? Guys, thank you very much Have a good day Legal, né? Interessante Galera, tudo gritando Tudo feliz Bom dia Good morning, London Good morning E aí pessoal Coisa linda Tá um dia meio nublado hoje Mas acabei de chegar em casa Janela da cozinha Acabei de chegar em casa Tá na hora de fazer Aquele cafezinho Que é de lei Que a gente Que todo mundo gosta E falar uma coisa pra vocês A gente tava A Aline achou uma máquina De café Na rua Não é um modelo muito novo É um modelo Antigo até Mas dá pra ver Que ela tá Ela tá bonitinha a máquina Perfeitinha Tem que ver se tá funcionando ainda Ligar aqui Esperar ela ficar verde Mas nós achamos ela na rua Pessoal Aí a Aline falou assim Vamos ver se Vamos comprar uns café E vamos ver se ela funciona Se essa máquina funciona E não é que a máquina funciona Perfeitinha Vou fazer um café aqui Pra vocês verem Acho que só porque Tava faltando essa parte Da frente Onde você coloca a caneca Pra segurar Mas os copos Que a gente usa Que é esse aqui Pra fazer café É grande E também não ia precisar Do negócio Então ó Serviu como uma luva E... Aline achou Falou Vamos comprar uns cafezinhos Vamos ver se funciona E se vocês acreditam que Liga pra lá Que a máquina funciona Legalzinho Aí Show de bola Fica verdinho Você liga Aí espera o café Chegar até um Uma hora ali Vamos ver como é Que vai ficar isso aí Show de bola Hum O cheiro é bom Acho que já dá pra Dá pra desligar Mas pessoal É isso aí Saúde Deus abençoe vocês Vou colocar um Copinho aqui Enquanto pinga Deus abençoe vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não deixe de deixar O seu joinha Comente Faça qualquer comentário Sobre a oficina Sobre infelizmente Esse caso Que acontece muito Em Londres Sobre a pessoa Chegar aqui Comprar uma moto E já trabalhar E as vezes Muitos deles Passar por esse momento Triste na carreira Mas eu acho que sim Temos que colocar na balança Se vale algo a pena Ou outra Se vale a pena Comprometer uma coisa Pra ter outra Nesse caso Comprometer a sua vida Por ganhar mais dinheiro E etc e tal Mas deixe o seu comentário aqui Se você não é inscrito No canal Viver em Londres Por favor se inscreva E se você gostou da mensagem Gostou do vídeo Compartilha Nos grupos de Whatsapp No Facebook Ou em qualquer lugar Pra ajudar A família Viver em Londres Crescer Beleza? A gente só pede Que Deus nos dê saúde Que do resto a gente Corra atrás E se você Espera onde vai perto Saúde pessoal A gente se vê No futuro bem próximo No próximo vídeo aí E se você chegou Até aqui Nesse vídeo Você vai deixar Hashtag Hashtag o que? Meu Deus do céu É Deixa aí Hashtag Família Viver em Londres Beleza pessoal? Um abraço Tamo junto E é nóis Tomar um cafezinho Vai lá No seu fogão Em qualquer lugar Faz um cafezinho Toma um cafezinho também Que é bom pra saúde Quer dizer Não sei se o café É muito bom pra saúde não Uns fala que Não faz tanto mal Outros fala que faz mal Outros fala que não tem nada a ver Mas whatever Não é muito saudável Você tomar demais Mas não creio que o café Seja mal Pra sua saúde Um abraço Fui galera Tamo junto